Em uma bela e tranquila manhã de domingo, Felipe acordou. Lenta e suavemente, Felipe passou as cerdas de nylon de sua escova de dentes entre estes, proporcionando um visual brilhoso e estonteante. Os dias passavam na vida do jovem Felipinho. Aparentemente, não estava contente com a voz aveludada de vosso narrador, e decidiu mudar de profissão pensando que se esconderia de meus comentários. Ele tentou ser jogador de tênis. Você é anógrafo. Felipe até chegou a virar mulher e... Você realmente ficou muito bonita. Gostaria de tê-la em minha casa e... Desistiu, pois provavelmente não gostaria desse tipo de comentário em sua vida. O Felipe não sabia mais o que fazer e... Pará-Bolas! Porra, bolas! Esta história até que estava interessante. O que você sente?